O dia das crianças é pra comemorar, não importa a idade que você tem O amor de uma criança vai sempre vencer, a esperança é amiga do bem Já não dá pra segurar a felicidade dentro de mim Todo mundo chegou, eu vou ser quem eu sou A nossa festa não vai ter fim Vem comigo correndo que não há mais tempo a perder com a dor e o mal Veja a tristeza de lado e vem pro meu mundo que é bem mais legal Porque quando a gente chega, chega sem avisar, nada pode impedir a festa de começar Quando a gente canta e dança é pra se soltar É tempo de festejar O dia das crianças é pra comemorar, não importa a idade que você tem O amor de uma criança vai sempre vencer, a esperança é amiga do bem Já não dá pra segurar a felicidade dentro de mim Todo mundo chegou, eu vou ser quem eu sou A alegria não vai ter fim Vem comigo correndo que não há mais tempo a perder com a dor e o mal Deixa a tristeza de lado e vem pro meu mundo que é bem mais legal Porque quando a gente chega, chega sem avisar, nada pode impedir a festa de começar Quando a gente canta e dança é pra se soltar É tempo de festejar Porque quando a gente chega, chega sem avisar, nada pode impedir a festa de começar Porque quando a gente chega, chega sem avisar, nada pode impedir a festa de começar Quando a gente canta e dança é pra se soltar Deixa a tristeza de lado e vem pro meu mundo que é bem mais legal Porque quando a gente chega, chega sem avisar, nada pode impedir a festa de começar Quando a gente canta e dança é pra se soltar Vem comigo correndo que não há mais tempo a perder com a dor e o mal Deixa a tristeza de lado e vem pro meu mundo que é bem mais legal Porque quando a gente chega, chega sem avisar, nada pode impedir a festa de começar Quando a gente canta e dança é pra se soltar É tempo de festejar